O irmão pegou na metade e como nada, e assim que deu uma dentada, ele morre na missão. E a reina deu-lhe uma gargalhada negrão. Branca como a neve, vermelha como o sangue, negra como o ebra. Desta vez, os honores não vão conseguir ajudá-la a viver. Espelho meu, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Senhora reina, tu és mais bonita de todas. Então o seu coração e o jesco ficam sossegados. Se é que um coração invejoso pode ficar sossegado. Quando os anões voltaram para casa, ao cair da noite, encontraram a Branca de Neve caída do chão. Não saía nem um pouco dela de sua boca, e ela estava morta realmente. E ela levantou-a, procurou bem para ver se encontrava alguma coisa menosa. Afrouxou as roupas dela, desprendeou o cabelo, levou a menina com água e vinho, mas não adiantou nada. A sua bem-amada estava morta, e morta ficou. Puseram-na numa máquina. Sentaram-se todos em volta. Choraram e lamentaram-se durante três dias. Depois eu enterrá-la, mas ela tinha aspecto tão fresco e cheio de vida, e continuava com as suas lindas bochechas vermelhas. Não podemos enterrar essa menina. Então, fizeram um caixão transparente, de vidro, de modo que ela pudesse ser vista de todos os lados. Puseram a Branca de Neve no caixão e escreveram a sua nome em letras de ouro, acrescentando que era a filha de um rei. Depois, colocaram o caixão no alto de uma colina, e um deles sempre ficava ao lado, montando guarda. E os pássaros foram chegando, e também choraram por Branca de Neve. Primeiro uma coruja, depois o corno, e depois uma pomba. Branca de Neve ficou no caixão por muitos e muitos anos. Ela não se compunha, e parecia que estava à domina. Continuava no seome branca de uma neve, vermelha como o santo, e negra como o ebro. Até que um dia, um pince, veio por aquela floresta, e parou para conversar, a noite, junto à casa de seta-noite. Viu o caixão no alto da colina, viu a linda Branca de Neve. Dentro dele, leu as letras de ouro no caixão. Eu quero esse caixão, por favor. Pagarei por ele o quanto, pedirei. Não se pariu-me, não lhe por todo o mesmo mundo. Então, por favor, dê-me o caixão, porque não vou poder continuar a viver, se não puder ficar a dar-me a pernete. Vou honrá-la e respeitá-la, para sempre. Os anões ficaram com vermelho e resolveram dar-lhe o caixão. Quando grandes, o príncipe levantaram e colocaram-lhe aos homens, e eles professaram uma reina. Contra a pressão, para assim que nada, o massacro havia polido, soltou-se da garganta. Branca de Neve, e castor, abriu-os a olhos, levantou a tampa do caixão. Sentou-se, sentou-se, voltou-lhe à mina. Anda, castor, está comigo. O homem lá que mais confere a outra coisa do mundo. Vem comigo até ao especial do seu pai, e vamos para trás. Branca de Neve também se abastecou pelo príncipe. Começaram os preparativos para a festa de casamento. A madrasta malvada de Branca de Neve também foi convidada. Depois de ser martelada, com as suas roupas mais bonitas, foi para a frente do espelho. Espelho meu, espelho meu, quem é mais bonita do que eu? Senhora Rainha, tu és a mais bonita que está aqui, mas a jovem Rainha é meu mesmo. Isso. Ouvindo isso, a malvada Zandou-se e maldiçoou-me. Ficou tão horrorizada que não sabia o que fazer. Primeiro, não queria ir ao casamento. Mas não podia resistir à curiosidade de ver a jovem Rainha. Não podia ver quem entrou no salão. Conheceu Branca de Neve e ficou tão apavorada que nem conseguiu mexer-se. Eu já tinha mandado colocar dois sapatinhos perto da Branca. Across presentos, ela tinha almacenada realizada pela Branca da Branca. Isso. Neste aceine, não tinha tomando brasa de regra. Eu já tinha senteate Música Música Música